I'm dreaming in dreams, bigger than me, taking my time, giving to me, pay my life Bom dia meu povo É pessoal, estamos aqui Mais uma vez na nossa tradicional Feira Livre de Joaquim Gomes Alagoas Essa é a melhor gente, essa é a melhor Hoje é 24 de junho de 2023 pessoal Mandando um salve para toda a minha galera do inscrito do canal Jornal do Povo Nordestino Perdeu, perdeu meu povo E aí Lameia Lameia vai ligeiro aí Lameia É pessoal, estamos aqui Muita louça, panela pessoal Panela à vontade, você venha para carro Precinho barato, balde, muito balde, bacia Pessoal, é muita coisa boa O tempo hoje está com vontade de chover de novo Está com vontade de chover Mandando salve para a galera do Mato Grosso Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro Gente Novidades aqui na cidade de Joaquim Gomes para você Se você quer uma camisa, calça pessoal Lox, calça, camisa Roupa masculina pessoal Venha aqui para a loja O ponto chique gente, é isso mesmo Uma peça, cada peça pessoal A partir de 20 reais Você Economiza aqui no potão No lojão O ponto chique, meu povo Aqui aproximadamente Na Praça Laura em Pilos Gomes de Barros Centro de Joaquim Gomes Alagoas É isso mesmo pessoal Venha para cá Se vestir, vestir a sua família Então meu povo Seguindo aí com essa Bela visão Hoje aí Essa bela visão E chega para cá Chama papai Muito balde, muita bacia Vai chover daqui a pouco Vou fazer aqui um videozinho rápido É isso aí galera Novamente aí com o seu Zé Cabeludo E aí meu patrão Como é que está hoje? Agora é careca É careca? É Mas por que é careca? Porque caiu o cabelo Todinho? Todinho Mas antigamente era cabeludo Não era? Cabeludo Ainda me lembro Mas agora não Agora mudou um pouco Ô seu Zé Mas o senhor ainda dirige ainda Porque o senhor é um motorista topado Então se eu for pegar o carro Eu dirijo Ainda tem uma boa visão ainda Tem Foi que eu já vi o senhor no volante Menino Se o cara não sair da frente Se o treino Só na prefeitura Trabalhei 37 anos 37 anos Como motorista Agora por que eu mudava Mas o pessoal achava Pra fazer pra hoje Mas você é bobo Seu Zé Cabeludo Daqui na feira livre De Joaquim Gomes Talagos É só o solteiro É o solteiro? E a mulher anda por ali Poxete Solteiro e a mulher andando ali Ah pois não é solteiro não O nome rapaz Pra que moda a chuva seu Zé Eu não Eu solteiro no nome rapaz Olha e Ao senhor Há 38 anos Que tem essa prática de motorista Não Eu comecei a dirigir Eu tinha 13 anos 13 anos Comecei em máquina agrícola Aí terminei No ponto a moto Agora o motorista Disse pra o carro Na prefeitura eu dirigi Todo tipo de carro Carro com 10 pneus 8 pneus 6 pneus 4 pneus Só não peguei de 2 Porque não E de 3 pneus? É Nunca pegou não 3 pneus? De 2 De 6? De 3? 3 também não O triciclo É o triciclo É o triciclo Não existiram Esse é o Zé Cabeludo E é o seu triciclo Aí o camarada disse A minha disse Na prefeitura Carro de 8 pneus Eu disse sim 8 pneus? Sim Qual é o carro mesmo? O triciclo Ele pode até carroça Ah é o triciclo Ah é o triciclo Ele não é 4 É o triciclo É o triciclo Aí é desenrolado Aí ele se abriu Aí é sabido Agora Olha a chuva Seu Zé E o triciclo A gente usa de acordo O que que é Uma hora é 4 pneus Outra é 6 pneus Outra hora é 8 E assim vai E é né Rapaz agora vai chover mesmo Valeu seu Zé É o seu Zé Cabeludo Eita galera Eita meu povo A chuva aqui começou a cair Olha só gente Muita chuva aqui Muita chuva É isso aí gente Aqui ó Muitas coisas boas Passeando aqui Novamente na feira livre De Joaquim Gomes Alagoas Seguindo com a nossa Programação Normal É só fazer um pequeno vídeo Aqui pessoal Só para atualizar O nosso canal Aí no Youtube Jornal do Povo E olha só que movimentação Tempo chuvoso Tempo chuvoso Mas estamos aqui Estamos aqui Para a gente Atualizar A nossa tradicional Feira livre De Joaquim Gomes Hoje é São João Encontramos aí Nosso amigo O homem da caqueira Ei rapaz Cadê as caqueiras Parou de fazer As caqueiras Estão em casa Está lá Está porque chuva Não vão sair para casa Não é Mas está vendendo ainda Na hora que precisar Tem em casa para vender E as suas caqueiras De quanto mais ou menos O mínimo É cinco Dez Três por dez Três por dez Pequeno assim Três por dez Três por dez Pequeno assim Três por dez Cinco Cinco De dez De vinte De vinte E tem a grandona De trinta e cinco Até de cem Até de centenho De cem Tenhão Tenhão Rapaz Pessoal Isso aqui é o Seu Cício Ta caqueira Joaquim Gomes Alagoas Ô Seu Cício Se para fazer pedida Qual é o número Para contar Eu não tenho Tenhão A mulher tem Mas eu não sei Tem que ter Tem que passar Para colocar no vídeo Não é não É Agora eu não tenho Não tenho Só quando eu comprar um O número Assim é acessado Mas o senhor faz de encomenda Mas de encomenda Encomenda né Entrega em casa Entrega na casa Assim ó Aqui Pra Olha pessoal Aqui ó Seu Cício Da caqueira Caqueira Aquelas caqueiras Que Que manda fazer Para fazer Colocar planta Pra plantar Pra plantar Planta Planta em casa É É de cimento De cimento Não é de plástico não É caqueira Caqueira caseira né É caseira É isso aí galera Do jeito que Qualquer O cliente Que quiser Eu tenho Tenha Grande Pequeno Médio De todo jeito Você vai fazer o pedido Seu Cício Eu quero Duas caqueiras Pra casa Pulando e tal Vou ficar lá É isso aí Seu Cício Muita chuva Aqui hoje pessoal Muita chuva Valeu Seu Cício Falou Falou Valeu pessoal Toda essa movimentação Aí É isso aí meu povo Vamos aqui só passear Rapidamente Para não molhar Para não molhar o celular Está chovendo Celular custa caro É meu povo Muitas coisas boas Muitas coisas boas Laranja Laranja E essa aí galera Batata no 12 Chama meu povo Muita batata Pessoal Batata aqui Está de quanto hoje Galego R$2,50 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 Hoje está de graça Do amigo Nenê Aqui Do lojão Ponto Chique Muita festa boa Nenê Muita coisa boa A feirinha está topada Hoje Está topada O nosso amigo Já encerrou Já vendeu tudo Graças a Deus Graças a Deus Essa batata é boa Minha esposa comprou Enxuta Boa doce Enxuta Ela comprou Mas só que ela está viajando Tem mais de 20 anos Que vende batata Ela compra aqui Comprou aqui Branca Provado Provado e atestado Ô Galego Ô Galego Provado e atestado Gostei Gostei mesmo Oxe Vai com manteiga Isso aí galera Estamos aqui Registrando aqui Essa movimentação Meu povo Olha aí pessoal Cebola Cebola aqui Goiaba Gente Goiaba Para fazer suco Agora o que está Em falta aqui Gente O que está caro É a banana A banana Está estourando Doce Melão Abacaxi Batata Melancia Meu povo Chama papai Chega para cá Chega para cá Olha pessoal Muita melancia Para tomar um suco E a banana E a banana aqui Que está em falta Meu povo Olha só que vazio Falta de banana Aqui Nas Alagoas Olha só pessoal Que vazio Hoje aqui De banana Banana Está em falta Não tem não Não tem banana Não Banana E aí meu patrão E essa manga Aqui está de quanto 1,50 1,50 Meu povo É a manga rosa Bacana 1,50 Laranja Laranja crava 1,50 Galera Está aí É pessoal Aqui está Está russo Hoje aqui Não tem banana Não Não tem banana Não Não é banana Não Não tem banana Não Falta Falta de banana Aqui hoje Galera Banana está cara Só tem aquelas duas banquinhas Hoje Olha só Banca vazia E é assim mesmo Na próxima feira Vai ter Essa semana Foi a feira do milho E a galera Só estava preocupada Com Na venda dos milhos Então é sempre Meu povo Chama papai É isso aí galera Vamos aqui agora Diretamente para Praça Laurentinos Gomes De Barros Mostrar aqui um pouco Nossa praça Essa é a praça Laurentinos Gomes De Barros Aí Mais uma vez E mandando salve Para toda a minha galera Do canal Jornal do Povo No Agastino Sempre atualizando A nossa tradicional Feira livre De Joaquim Gomes Alagoas Aí gente A praça Laurentinos Gomes De Barros Esse aí pessoal Salve a toda Galera Um pequeno vídeo Aqui para a gente Atualizar Para não dizer Que a gente Aí não fez Um pequeno vídeo Meu parceiro Galera Fazer aqui Propaganda Aqui com Nosso amigo Laelso Sublimação Pessoal Se você quer A sua camisa Estampada Bacana Pessoal O seu canal Do Youtube Pauá Instagram Facebook Qualquer rede Social Tem uma promoçãozinha Boa aqui A loja do Laelso Sublimação Laelso Fala um pouco Da tua loja Para nós aí No canal A nossa loja Entre o Joc Gomes Alagoas Chama papai Chega para carro Valeu parceiro Eu só faço as minhas camisas Aqui pessoal Só aqui O meu canal